Os aniversários antes do dia, Haroldo Bandeira lá do bairro do Aleixo, os nossos parabéns, Vanderlan Pinheiro, lá do Conselho Tutelar da Cachoeirinha, também os nossos parabéns, e os parabéns para o boneco mais sem vergonha do Brasil, é o Galerito Gil, está aniversariando hoje, Deus parabéns pra ele, Gil. Muito obrigado pelos parabéns, Gil. Aí daqui, dá os parabéns, Gil, dá. Consegue, consegui, consegue, consegui, consegui, consegue, consegui, 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 meus parabéns. Sai daqui, sai daqui, galerito, parabéns. Segura, Gil, segura. Segura o que o Velho tá ali, é viado selvagem, é viado selvagem, segura. É bom, Gil. Segura, eu vou de atar. Vai de fora, vai de fora, vai de fora, vai de fora, que eu quero continuar o programa. Acabou, Gil. Tu quer o... Esse aqui é o nosso segurança, segura ele aí. Pô, no meu aniversário, isso, meu irmão, no meu aniversário. Deixa eu falar com o meu amigo aqui, Edgar Filho, enquanto o Gil se acalma ali. Há um arraial que vai ter domingo, vai ser aonde o arraial é de cá? Primeiro vem me convidar, vem me convidar.